O canivete amigo, estás no meu bolso e és tão antigo Amigas, amigos, canivetes e músicas, muito bem-vindos. Vamos continuar hoje nossa série teste de retenção de fio, tá? Conheça primeiro nossas bainhas lá na FN Couro, tá certo? São bainhas 100% couro, lá no Instagram FN Couro nós temos outras opções. Esse é um dos modelos com passador de cinto, tem um modelo para lanterninha, tem um modelo sem fecho. Esse tem um fecho e aqui está o Bianchi, o canivete de hoje do teste da retenção de fio. Lembrando a vocês que esse teste é absolutamente leve, tá? Não é um teste que tem muita gente até dizendo muito leve o teste, desse jeito não vai. Mas é um trabalho que se faz com canivete. O que é que você espera de um canivete? Que você possa, por exemplo, ir para o mato, fazer um trabalho com madeira e ele mantém o fio, retém o fio. Esse é o Bianchi, tamanho pequeno, talas de chifre, belo canivete, gosto muito dele. Está sempre comigo, tamanho pequeno, como vocês sabem que eu prefiro aqui no canal. Quem é do canal já sabe as nossas preferências. Claro que o tamanho médio tem uma pegada melhor, né? Vamos ver como é que ele está. Tem aqui um papelzinho. Vamos ver a situação dele atual. Opa! Ele já não está grande coisa, viu? Mas está, está afiadinho. Está pegando um pouquinho. Vamos para a chara, vamos trazer ele para uma afiação. Um pouquinho aqui. Vamos ver se melhorou. Para a gente trazer ele para uma afiação boa. Opa! Ainda está pegando. Olha. Ele está difícil de dar a entrada no papel. Depois ele corta. Deixa eu pegar aqui outro. Posso danificar o papel todo porque é o que eu vou precisar. Bom, ele já não está grande coisa, né gente? Eu não vou trazer ele para um fio. Eu não tenho pedra aqui. Não tenho estrope, que eu acho que o que ele está precisando é o estrope de couro. Deixa eu ver minha bota. Deixa eu pegar aqui minha carteira. Espera aí. Vamos ver o que é que eu consigo. Estão achando absurdo isso? Se vocês estiverem, podem ter certeza. É isso mesmo, viu? Eu não estou viajando, não. Couro. Isso é carteira de couro. Inclusive, FN couro. Aproveita e veja lá também no nosso Instagram. Isso ajuda muito a alinhar o fio. Que é o que deve ter acontecido com ele. Estou fazendo os testes bem reais, assim. Pego o canivete. Já trabalhei com ele, mexi com ele outros dias e tal. Então ele não está muito... Fio navalha, né? Pronto. Acho que já foi suficiente para eu dar pelo menos uma alinhadazinha. Vamos ver a situação dele agora. Se melhorou alguma coisa. Ó. Ó. Viu o que é o couro? Viram o que é o couro, gente? Só porque eu trouxe para o couro. Eu não quero estragar esse papel, que é o papel que eu vou testar depois que eu mexer na madeira. Agora, esse é um alinhamento de fio, gente, que a gente faz no campo, em qualquer lugar. A gente pode fazer esse alinhamento de fio. Como eu disse, no cano da bota. Não precisa ser. Olha só. Ele melhorou bastante, só porque eu passei um pouquinho no couro. Incrível, né? Incrível. Bom, pelo menos vocês viram a função do estrope de couro. Vamos para a madeira. Vamos... Ninguém vai castigar muito que canivete, mas vamos pelo menos... Aí muita gente dizendo, esse trabalho que você está fazendo, esse teste é muito levinho. Teve uma amiga até que sugeriu que eu comprasse sisal, corda de sisal para cortar. É outro tipo de fibra. Realmente, faz sentido. Mas é o seguinte, eu não tenho aqui, né? E o que eu imaginei? Como eu tenho madeira, eu estou usando essa mesma madeira em todos os testes. Como eu tenho madeira, eu digo, não. Já dá uma... É um trabalho que você faria em campo com canivete, não é? Vamos dizer, é o mínimo que você pode esperar de um canivete é que ele resista. Deixa eu ficar em pé aqui, porque aí eu faço um trabalhinho. Estou procurando usar todo o fio. Olha o palpeno aqui. A galera dos mateiros adora essa coisa do palpena. E fica bonito mesmo, né? Fica parecendo os cabelos da gente. Os cachinhos. Os cachinhos. Ele é, pelo tamanho, aí não tem nada a ver, é o tamanho. Ele é um canivete mais para uma pegada assim. Entendeu? Do que assim. Assim, ele não dá muito conforto pelo tamanho. E também, quando você faz assim, você tende a castigar mais essa parte de trás do fio. Minha irmã fechou, começou a chover aqui. Está acontecendo de tudo nesse teste. Bom, acho que já deu, né? Deixa eu passar assim, feito uma serra. A gente vem fazendo isso no outro. Os outros. Reconheço, gente. Não é um teste pesado, tá? Não é um teste que vai cegar a grande maioria dos canivetes. O que pode acontecer aqui, como o fio está mais frágil. Dançou de um lado para o outro. Quando eu mexer ali, vocês viram? Eita, sujeira danada a gente fez. Puxão. Deixa eu ir só mais um pouquinho para a gente ir para o teste final. Então, eu vou procurar, tá? Depois fazer um teste mais pesado. Tipo, até cegar. A ideia da madeira foi só que, acho que todos nós reconhecemos que isso é um trabalho que se faz no campo com o canivete. Tá? Vamos ver o resultado disso? Lembra, isso tem a ver com minha afiação, com minha angulação da minha mão, tá certo? Olha aí. Velho e bom Bianchi. Não ia ser suficiente para ele perder o fio, né? E é como eu disse, ó. Agora eu vou aproveitar a questão do couro, da carteira e dizer para vocês, ó. Tá bem afiadinho. E dizer para vocês. O estropo de couro tem essa função. E no caso dos canivetes, é porque quando ele tá meio molhado, o papel tá meio úmido. Nos casos, ó. Tá perfeito. Cortando direitinho o papel. É isso, gente. Esse teste não vai realmente detonar fio de canivete nenhum. Mas vocês viram, né? Cegou um pouquinho. Pega um pedacinho de couro. Há quem diga, veja só o que eu vou dizer agora, que é absurdo, viu? Porém é um absurdo que não é tão absurdo assim. Há quem diga que quem tem a mão grossa, aquelas pessoas que trabalham com trabalhos manuais pesados, e ficam com a mão grossa, até na própria mão você pode alinhar o fio do seu canivete. É incrível, né? Mas isso é verdadeiro. Essa história a gente escuta no campo. Eu tô sem papel, rapaz. Tá uma crise de papel aqui enorme. Deixa eu pegar mais um papelzinho aqui. Só pra gente fechar o teste. Amanhã a gente traz mais papel. Ah, tem uma folha inteira. E o calor. Vamos ver. É, não vai. A gente sabia que o velho e bom Bianchi não iria perder o fio por conta desse trabalho. Tá certo, gente? É isso. É o que a gente diz. O teste é leve, é leve. Mas é um teste, é uma coisa que a gente vai fazer, não vai? No campo a gente não vai cortar madeira? Não é uma das funções do canivete? Ah, mas é também pra cortar fio. É. Vai agredir muito mais, realmente. Mas não é, vamos dizer, uma atividade que você espera de um canivete no campo. E sim, madeira. Mexer com madeira, você espera dele, não espera? Então a ideia foi essa. Eu achei até que o Vitório Inox não passaria no teste. Passou com facilidade. Todos os que a gente fez até agora, passou com facilidade. Mas assista a playlist. A playlist tá aí. Pra vocês no canal. Tá certo? Vamos encerrar esse vídeo. Por isso que muita gente leva... É, gente... Aí, tá perfeito. Por isso que muita gente leva o estrope de couro pros lugares, pro campo. Porque realmente, ele ajuda muito. Mas, você viu, né? Com sua carteira em couro... Tá sujando tudo. Com sua carteira em couro, você realinha o fio do canivete. Aquele outro teste que eu fiz no corneta, que pareceu depois que eu mexi na madeira, que ele tava mais afiado, é justamente por isso. É possível, sim. De repente, o fio tava mais virado pro lado de cá, pro lado esquerdo. Como eu sou destro, eu vou ter força pro lado direito. Aquilo serviu como uma chaira. E pode ter alinhado melhor o fio dele. E aí, quando eu fui cortar, ele parecia estar mais afiado. É possível. É possível, sim, a madeira servir, vamos dizer assim, como chaira, né? Aí, o velho e bom Bianchi. Vale muito a pena. Design maravilhoso. Eu adoro o Bianchi. Eu sabia que ele não ia sucumbir diante de um teste tão frágil desse. Gente, é isso aí. Se inscreve no canal, tá, gente? Isso ajuda pra caramba. Tá gostando dos vídeos? Gosta da forma que a gente se comunica aqui? Não deixa de se inscrever. Isso é importante, tá certo? Consulta lá. Vê, dá uma olhada nas nossas bainhas lá na FN Couro, no Instagram. Tá certo? Fica atento às nossas lives. Se você estiver vendo esse vídeo, sempre às quintas tem live. Pra não dizer o dia no seu dia que eu vou botar no ar, sempre às quintas-feiras tem live, tá certo? Uma quinta aqui no Canivetes e Músicas, outra quinta-feira lá no Mania de Canivete, canal do nosso amigo Fabiano Inácio. Um belo canal também. Se você não é inscrito lá, se inscreve lá no Mania de Canivete. Com parceria com a Royal Shop, a loja na Shopee, que vende canivetes tradicionais. Por exemplo, lá não tem Bianchi, mas tem Trevo, tem Horst. O próximo teste é o do Horst, outra cutelaria nacional maravilhosa. Abraço, até o próximo vídeo. Tchau.